Oi olá olá gente quem quer ver Lange Riz? Oi tudo bem? Deixa eu mostrar o cartão primeiramente vai fazer é correio né? Entrega em ônibus, estação de metrô você vai entregar também? Dependendo da estação também. Estação de metrô se for aqui em São Paulo vai estar entregando agora nessa época que vai estar tudo fechado, mas online continua. Dá pra retirar aqui no shopping? Dá pra retirar no shopping também porque vocês podem entrar no shopping né? O shopping vai estar fechado mas vocês podem marcar pelo whatsapp, ele separa as peças e entrega pra vocês, tá? Aí marca direitinho. Gente conjuntos de calcinha sutiã, 25 reais 25 reais no varejo e no atacado? 23 reais, o melhor preço aqui do Brás tá? Melhor preço, tem todos os modelos, vai mostrando os modelinhos aí pra gente gente. Tanto no tamanho padrão, quanto no plus size. Olha esse aí é um GG. Olha a calcinha, que gracinha. Olha atrás ela é básica e na frente ela é canelada e tem uma renda, tá vendo? 23 no atacado, 25 no varejo. E você tá entregando, entregando ou ônibus ou correio, quantas peças? Ah, assim, tá vendo aqui pensando bem, não tem limite assim de peças. Não tem limite. A gente conversa no whatsapp porque a gente tá numa época né? Que não pode ficar impondo muito. O pessoal não tá podendo comprar Então vocês conversa no whatsapp que ele vai ver a quantidade que vocês querem e vai estar enviando. Eu não vou ter tanto fio duplo assim né? Fio duplo, tem alguns modelos, mas tem. Olha a cor, cor do momento. Tem tantas cores escuras quanto a cor clara com renda. Tamanho PMG e GG, né? PMG e GG. PMG e GG. Tem plus size também. Os plus size. Olha, eu adoro o bumbum de renda. Mostra aí de novo. Adoro. Esse é o G. Olha um plus size aqui, maravilhoso. Tá quanto o plus size? O plus size tá 35. 35 no varejo e 33 no atacado. E 33 no atacado. Vai até qual numeração? Ele é fio duplo. 48 ao 52. Olha, tem branco. Até o 52, gente. 48 ao 52. Olha o vermelho. Olha o vermelho. Que lindo. Olha o vermelho. Que lindo. Azul. Também tem azul, tá? Tem esse que lindinho também. Olha esse que lindo. Esse tá quanto? Esse tá 25. 25. 25. 25. 23 no atacado. Isso. Tá. Olha todas as cores. Todas as cores. E aqueles ali que são mais simples? É só o sutiã. Tem o plus size e tem o tamanho padrão, né? Isso. Esse aqui são os irmãos, né? É. Do P.L.G.G. P.L.G.G. Quanto? É até 20 reais do P.L.G.G. 20. Esse é o sutiã em bolha, né? Isso. O sutiã em bolha. Aí o bolha ele só tem até o tamanho único. Tamanho único. E o de cima? Esse. É. Ah, eu vou pegar desse aqui. Ah, o preto. Esse quanto? Esse mesmo preço, 20 reais. 20? Aham. Até o GG. Até o GG. Até o GG. Aí o de 48 ou 52? Que é esse? É reforçado? 48 ou 52. Esse quanto? 25. 25. Esse daí qual é o tamanho? 52? Tá. É muito legal esse sutiã. Gente, tem muitos modelos. Aí, depois que a gente sai da calcinha sutiã normal, aí vem os tops. Quantos tops? O top tá 18. 18. Aí vai ter várias cores. Tem bege, tem preto, né? E o tamanho? Agora eu só botei essas cores. Bege, preto e branco. Bege, preto e branco. Ele bate dois tamanhos. Um bate P e bate M, outro bate G e GG. P, M e G e GG. Tanto isso eu não botei. Aham. E esses daqui? A turma gosta pra usar pra baixo de saia. O shortinho tá 12 reais. 12 reais o shortinho. 10 no atacado. 10 no atacado. Sutiã em Itomaraquicaia. Itomaraquicaia chegou esses dias. Ele tá 18. 18. E P ao GG. P ao GG. Tá, deixa eu sair aí fora. Ah, não. Tem esse aqui, menina moça. Quanto? A moça tá 15. Tamanho único. 15. Tamanho único. Tamanho único. Tem esses outros assim também. Ai, que lindinho. Esse vai do P até o GG também. Até o GG. 15 reais também. 15 reais. E esses daqui? Esse tá 18. Que as costas dele é nadador e tem renda. 18. O que mais tem aqui? Deixa eu ver. Top infantil. 15 reais. 15. Com a calcinha tipo shortinho. Isso. Tem várias cores. Várias cores. O shortinho que a gente viu. Ai, desculpa. Vem cintas, né? Cintas. Essa cinta aqui, 20 reais. 20 a cinta. Dessas três cores. E a mesma coisa do tamanho. É dois tamanhos. Do P.O.L. Do P.O.L. P.M. G e GG. Sete. Essa seca barriga. E tem o P.M.G e GG. Quanto? 20 reais. P.M.G e GG. Essa tá 15. 15. E essa 20. E essa 20. E essa aqui? Um shortinho. Essa aqui? Essa tá 25. 25. Todos esses tamanhos também. P.M.G e GG. P.M.G e GG. Aquela com bermudinha. Essa maior aqui. Ela tá 30. 30. Supermodela, né? Modela bem o corpo. Esse aqui é só o sutiã, hein? Esse aqui é o conjunto dos sais. Os conjuntos. Olha, amarelo. As outras cores, né? Uhum. Tá. Qual que você ia mostrar? Sutiã sem bojo. Sutiã sem bojo. Pra quem não gosta de bojo. Também tem. Está 18. 18 reais. E tem várias cores. Agora vamos pras calcinhas avulsas. Muitos modelos de calcinhas. Esse é masculino? É feminino. Ah, cueca feminina. Cueca feminina. E as calcinhas? Do P.M.G.G. É cinco por vinte. Cada uma fica quatro reais. Cinco por vinte. Cada uma quatro. Tamanho do P.M.G.G. Olha isso, gente. Olha. Aqui tem algodão. Tem microfibra, né? Tem esse modelo novo que chegou. Tem cóton. Olha essa de renda. Que linda. Esse aqui é o tamanho único. Tamanho único. Que é o M, né? Paraíso das calcinhas. Paraíso das calcinhas. Tem costura. Essa costura está sete reais cada. Sete reais. Tamanho único? Não. Essa aqui do P ao G.G. Do P ao G.G. Do P ao G.G. Essas chegaram agora todas, né? Essa foi dupla. Ficou dupla. Essa é quatro por vinte. Fica cinco reais cada. Cinco reais cada uma. Aí aqui tem algodão, tem cóton, né? Tem microfibra. Olha que linda essa. Essa é quanto? Tamanho único. Tá cinco por vinte. Quanto mais essa? Cinco por vinte, hein? E tem também que chegou as plus, né? G1 e G2, só que de microfibra. G1 e G2. Quanto? Essa tá seis reais paga. Seis reais. G1 e G2. E como dessa aqui também. G1 e G2. G1 e G2. G1 e G2. G1. E o dos pós e g1 e G2. Cós e g1 e G2. G1 e G2. É bastante. G1 e G2. Quanto? G1 e G2. Isso tá cinco por vinte. Fica quatro reais cada. Quatro reais... Estudou essa faixa, né? As calcinhas. Quatro, cinco, só as maiores que seis. Olha, gente Cada uma linda Tudo lindo O cortil O cortil está 3 por 10 3 por 10 de criança Quanto é de renda? Esse de renda está 5 por 20 5 por 20 Aí tem esses topzinhos Deixa eu vir para cá Está dando um reflexo Os topzinhos Dado a dor Com renda nas costas R$20 Baby doll Quanto é de baby doll? R$15 R$15 Tem várias cores também Vamos para o outro lado Ver os baby dolls R$15 Uma graça E tem esse aqui Que é R$20 R$20 O tecido dele é mais geladinho Ah, é? Ah, mas é fresquinho também Tem várias estampas Muitas estampas De R$20 E de R$15 E de R$15 Meias, né? Meia Meia de soquete assim Um pacote com 12 pares Sai R$20 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 E a cano longo Sai R$25 Doze pares também Então tudo é preto Tudo é branco Colorido também Masculino 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 Soquete Florido também Toda preta Sortido Assim Feminino Freça Branca Floridinha também Assim E cano longo Também Tem de algodão Quanto dá essa? Essa está R$25 R$25 Essa é de algodão Que você está abrindo Quanto é de algodão? Essa está R$25 Também R$25 Tem gente que só usa de algodão Aqui tem Aqui tem a cano longo Essa aqui E tem essa Aqui é a cano curto Isso é no curto Quanto o pacote? R$25 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 Ai que bonitinha Aí tem preto e branco? Tem preto e branco Tem azul Tem preto e branco Tem essa social também Cidra Social Isso é uma maneira Que ela é mais grossa assim R$20 Quanto o pacote? R$20 Não Essa está R$25 R$25 R$12 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 Tem essa meia aqui também R$12 R$12 R$10 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 Tem a sapatilha Tem a de bebê R$12 O bebê está quanto? O bebê está R$20 R$12 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 R$15 R$15,00 cada, o pacote. R$15,00, o pacote com quantas? Com três cuecas de algodão. Três cuecas de algodão, R$15,00. E o tamanho? Essa daqui vai do P.L.GG. P.L.GG. E tem cores, né? Esse aqui também. Esse tá de 18. 18, canelada. Três cuequinhas. Três cuecas. Vai sair seis cada uma. Isso. Tem um porta-box. Tem lisa, estampada. Box, lisa, estampada. Adoro essa estampa. Quanto? Essa de microfibra tá R$6,00. Microfibra, R$6,00. E de algodão fica R$7,00. E de algodão, R$7,00. Cadê a de algodão? Vai ter que mostrar. De algodão, R$7,00. Bem legal, né? A de algodão é só boteliza. Mas aí tem várias cores? Tem várias cores. Várias cores. Só tem no verde, azul marinho. Aí tem a ciclista, né? Também? Isso também. Tá R$12,00, ó. R$12,00. Então, o M até o Extra GG. Até o Extra GG. O Extra GG tá quanto? Tá R$12,00. R$12,00 também. Tá. E aquela que você ia mostrar agora? Tem essa aqui também, que é a G2. G2. G2 quanto? Microfibra? Isso aqui tá R$12,00. R$12,00. R$12,00, ó. Enorme. Bem grandona mesmo. Esse sutiãzinho tá quanto? A gente já mostrou ali dentro, né? Ah, infantil, fofinha. R$6,00. R$6,00? É, no atacado ficou 5. Atacado 5. Quantas peças o atacado? Essas 10 peças. 10 peças? Pode variar com cueca de adulto? Sim, se cueca de adulto, eu mantenho o peso do preço. Uma vez, dependendo da conta, dá pra fazer R$5,50. Tá. Que tecido é esse? É uma malha, né? É uma malha. Uma malha. Uma vermelhinha. Todo homem gosta de ter uma cueca vermelha, né? Acho que tem mais poliástica. O mesmo material da outra infantil, acho que é R$6,00. R$6,00. Mas essa não é infantil, né? Não, essa é masculina. Essa é adulto. Adulto. Linda essa cueca. R$6,00. Mais alguma coisa? Terminamos? Tenho certeza? Essa parte eu corto. Vamos lá. Pacotinho com três. R$10,00. R$10,00 é infantil. Pacotinho com três. Muito fofinhas. Calcinha de criança que a gente já mostrou. Então é isso. Mostramos tudo, né? Então, gente, lembrando, podem fazer pedidos, conversas sobre as quantidades que ele tá enviando e tá entregando, né? Mesmo agora, com o fechamento das lojas. Obrigada, viu, né? Deixa eu me despedir, mostrando esses sutiãs lindos, que é a minha preferência. Beijos. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.